O Clã Aveiro está descontente com a nova relação de José Pereira, ex-marido de Cátia Aveiro. O empresário corre o risco de perder as regalias junto da família de Ronaldo, sobretudo quando se fala numa gravidez de ex-concorrente da Casa dos Segredos. José Pereira, ex-marido de Cátia Aveiro, vai voltar a ser pai. Mas a nova relação com Alexandra, uma ex-concorrente da Casa dos Segredos, e a notícia da gravidez põe agora em risco as regalias que tem junto da família Aveiro. Juntos, há poucos meses, José Pereira e Alexandra Ferreira mostram-se cada vez mais unidos, ao ponto de quererem formar uma família. Os amigos do empresário e da DJ falam agora numa gravidez, que a confirmar-se poderá trazer um misto de emoções ao ex-cunhado de Cristiano Ronaldo. Isto porque o romance com Alexandra nunca foi bem aceito pela família Aveiro. Ao que o Correio da Manhã apurou, esta relação não é do agrado de Dolores Aveiro e a vinda de um bebê pode ainda piorar a situação. José Pereira continua a morar numa vivenda de luxo na Moita, que está em nome de Cristiano Ronaldo. Mas a manter-se este mal-estar, poderá em breve ter que procurar outro sítio para morar. A relação com Cátia Aveiro acabou em 2012, mas ambos estão ligados por Rodrigo e José Diniz, filhos do ex-casal. De relembrar que a cantora também refez a sua vida ao lado de António Camelier. Apesar de não haver uma confirmação do romance, o ator já foi visto com o clã Aveiro. Bom, a teu ver, Sandro Betancur, achas que faz sentido o clã Aveiro não gostar de Alexandra? É sim, o clã Aveiro aqui é a Dolores. Estamos a falar da Dona Dolores, não é? O Correio da Manhã fala da Dona Dolores e muito bem, porque ela é que é a matriarca, ela é que acaba por ser a líder daquele clã. Se existem razões ou não, ela lá saberá, não é? Agora, uma coisa é certa, o Zé Pereira, se não tiver neste momento a afinidade, não é? Se não tiver a amizade de Dolores, pode efetivamente, tal como o Correio da Manhã escreve, perder algumas regalias. Mas, porquê? Porque sabemos perfeitamente a influência que Dolores Aveiro tem sobre o Ronaldo. Embora exista também aqui, na minha opinião, uma dívida impagável de Ronaldo para com o Zé Pereira, porque foi ele, precisamente, que o acompanhou para a Inglaterra, na altura em que tinha 18 anos, são muito amigos. A amizade dele se não ficou minimamente beliscada com o divórcio, em relação a Cátia Aveiro, mas não sei se esta situação não poderá ter aqui alguns efeitos negativos para o Zé Pereira. Ruto, estás da mesma opinião? Sim, o que eu penso que acontece aqui é que, durante muito tempo, o Zé Pereira foi quase que o menino bonito da Dolores. Eu acho que a Dolores considerava que ele era o homem perfeito para a Cátia. E não sei até que ponto, durante os últimos anos, a Dolores não acalentou a esperança de que eles ainda reatassem a relação. Então, se calhar isto acabou por ser um bocadinho uma desilusão para a dona Dolores, que mudou um bocadinho de opinião em relação ao Zé Pereira devido a este romance. E pronto, isto fragilizou a situação do Zé Pereira junto do Clã Aveiro. A verdade é que ele continua a viver na casa, na moradia da Cátia, na Moita. Tem negócios que eu penso que tenham uma parceria com o Ronaldo. E isto agora poderá estar um bocadinho aqui em xeque. Bom, eu já vou saber também qual a opinião da Maia, mas primeiro vamos fazer uma breve pausa. Porque eu tenho uma opinião contrária. Exatamente, é isso que vamos querer ouvir com certeza. Vamos então agora para as notícias com o Rui Pedro Vieira. Até já. Vamos continuar com o nosso Flash Vidas e retomar o tema de há pouco acerca da relação de José Pereira com a Alexandra. Maia, parece-me que tem uma opinião contrária dos outros testemunhos. Vamos lá ver o seguinte, quando aqui eu quero colocar, não estou a dizer que Dona Dolores gosta de Alexandra, é natural que não goste, não faço ideia desse pormenor. Dona Dolores sabemos que é muito crítica e é uma pessoa que gosta de ver os filhos ou as pessoas que ela ama bem entregues. Portanto, não sei que ideia é que ela faz de Alexandra. Agora, perder regalias é que aqui é a coisa que me fica no ouvido. Porquê? Porque José Pereira há muito tempo que é independente da família Aveira. Ele é um empresário de sucesso. Fala-se muito em negócios ligados a Cristiano Ronaldo, mas eu tenho dúvidas que, sobretudo nos negócios da noite, há já ali uma ligação de Cristiano Ronaldo. No entanto, José ainda vive na casa de Cátia Aveiro. Ou dele, ou dele, não sabemos, eles foram casados, não sabemos, mediante a partilha de bens, quem é que ficou com a casa. Quem é que ficou para quem? Não sabes neste momento se é Pereira, já pagou ou já deu tornas. Está independente nesse sentido. O que eu sei é que é um homem muito trabalhador, muito trabalhador, que exatamente a uma da altura quis sair da alçada, da alçada patrimonial ou da alçada material da família Aveiro, naturalmente os laços afetivos estão lá sempre, porque ele é um grande amigo de Ronaldo e é pai dos dois filhos da Cátia. Portanto, estes laços nunca se perdem. Agora, dizer que José Pereira pode perder regalias e que isso o pode afetar, não. Já agora, se a Alexandre estiver grávida, parabéns. Exatamente, parabéns e um beijinho. Ruth, não sei se queres acrescentar alguma coisa quanto a esta informação da casa. Eu, por acaso, não concordo aqui com a Maia, não é? Sabes o escuro de ser isso. O José Pereira continua a viver efetivamente na casa da Moita, não sei até que ponto é que ficou com a casa nas partilhas, mas sei que até há bem pouco tempo havia uma proteção da família Aveiro e continuava efetivamente com uma ligação que não era só afetiva, ou seja, mesmo na parte dos negócios eu penso que sim, que há um grande apoio do Cristiano. Cristiano e a família dão apoio ao aparecerem nos eventos e ao promoverem os espaços de Zé Pereira, até para ajudarem, não é? E aí pode haver, podem deixar de aparecer, isso não sei. Agora, dinheiro do Ronaldo metido nos negócios, tenho muitas reservas sobre isso. Acho que o Ronaldo aposta em negócios mais seguros do que a noite. Muito bem, muito obrigada. Um bom fim de semana aos três, para a semana cá estaremos novamente, quer dizer, com a Marta e o Veiros para falar do domingo, é verdade, temos uma emissão especial de carnaval, por isso não percam, até lá, um beijinho muito grande. Faltou a p...